Nação vascaína, pega essa mensagem aqui, todas as vezes que o povo clamou ao Criador, ouve vitória, não tem nada a ver com religião, pega só essa mensagem, a palavra vai falar, isso está em Mateus 18, a partir do verso 19, que se duas pessoas na terra concordarem sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, o nosso Pai, nosso Pai eterno que está nos céus, ele faz acontecer, tu crê nisso? Quero entrar em concordância contigo por vitórias, a partir de domingo que nós viemos ter vitória, estou falando de um jogo muito difícil, estou falando de um jogo contra o Grêmio, que está em quarto, com um jogo a menos, mas estou falando do rei das causas impossíveis, estou falando daquele que muitas igrejas que na verdade estão pregando a religiosidade, homens comercializando palavras, dizem que futebol, religião e política não combinam, eu até concordo, mas eu quero falar o seguinte, que futebol, política, religião não combina, mas com Jesus combina, Jesus combina com tudo, estou falando de vitória, eu quero te convocar aqui para sexta-feira estarmos aqui clamando ao Criador, vamos clamar ao Criador aqui, todo mundo junto aqui, vamos fazer um grande clamor, você que não tem fé não precisa vir, estamos falando de um ato de fé, sem fé é impossível agradar ao rei, sexta-feira, 10 horas da noite, e aí, vamos clamar, vamos ver vitória? Quero fazer lá dentro, vou pedir, mas se não permitir, vamos fazer aqui fora mesmo, e vamos fazer algo também, eu creio que nós vamos conseguir, domingo, que esses portões sejam abertos para toda a torcida, possa contemplar esse jogo, vamos lutar para que isso aconteça, estamos juntos, se tu tiver de concordância com o Cabo Daciolo, dá uma glória aí ao rei dos reis, toda a honra, toda a glória para Jesus, paz, amo vocês.